Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão por fim. Sempre que termina o verão eu me lembro dessa música de Cartola, As Rosas Não Falam. Também me lembro de As Águas de Março, de Antônio Carlos Jobim. Essas duas músicas expressam bem que o verão, embora importante, finalmente se foi, mas deixando esperanças de vida. O verão significa para mim instabilidade, muito calor, muitos relâmpagos, trovoadas, tempestades, enchentes, matando e desabrigando gentes. Também tem muitos mosquitos, muita dengue, enfim, a dor é maior. Já o outono e inverno representam estabilidade, menos mosquito, menos dengue, menos calor. É verdade, temos o frio. Mas é muito melhor lidar com o frio do que com as enchentes. Vai por mim. Lido com as enchentes desde menino. Por volta dos sete anos de idade, fui acordado de madrugada lá no Rio de Janeiro pelo meu pai, que dizia, Vamos correr. As águas estão subindo. Acordei com águas nos pés e quando saímos, já estava na altura da cintura e crescendo. Nós escapamos. A nossa cabrita de estimação, não. Mas, com o frio, um cobertor, a fogueira, a conversa com os amigos, resolve. O inverno, por exemplo, é o mês das coisas lindas. Assim como eu. Eu cheguei no inverno e peço a Deus a graça de partir depois de algum inverno bem distante. Não tenho pressa. Então, as pessoas completam primaveras. Eu completo invernos. A cada fim de inverno, agradeço e peço a Deus a graça de completar mais um inverno. Embora as primaveras e verões me tragam desconforto, eu não me importo. Às vezes, eu até escolho o caminho mais longo e mais difícil. Não porque gosto do caminho, mas porque gosto da companhia, da caminhada. Então, só por ter prazer na companhia, a melhor de todas, a de Deus, posso seguir confiante caminhos difíceis e até mesmo no vale da sombra da morte. E aí, eu me lembro de outra música, a do Luiz Vieira, Menino de Braçanã. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. E eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Também é importante a sua companhia. Venha comigo. Venha comigo. Venha comigo. Venha comigo. Venha comigo. Legenda Adriana Zanotto